Ai, eu queria tanto começar nos investimentos, queria tanto que alguém fizesse um guia passo a passo de tudo que eu tenho que aprender pra começar a investir do jeito certo. Pois é, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao melhor vídeo de finanças que você vai encontrar na internet. Em poucos minutos, eu vou te passar aqui todo o passo a passo. É sério, se você assistir esse vídeo e fazer o que eu vou te falar, você vai aprender a investir em menos de uma semana, sem curso, sem nada. Esse aqui vai ser o curso que você vai fazer, você vai ver só. Você já parou pra pensar que uma faculdade, por exemplo, de direito, de administração, engenharia, de marketing, quatro anos pra você se formar e nem sempre você aprende uma coisa realmente útil pra você colocar no teu dia a dia e ganhar dinheiro com isso. E se eu te falasse que se você parar pra assistir esse vídeo até o final, em uma semana você vai ter um conhecimento que é libertador, é transformador pra tua vida real, assim como foi pra minha. Ai, Diego, então você tá falando que eu vou ficar rico em uma semana? Não! Para de acreditar nisso. Lição número um do vídeo de hoje. Para de acreditar em quem aparece e promete aí que você vai ficar rico do nada, que você não vai. Mas se você não aprender a investir, se você não aprender o passo a passo que eu vou te passar agora, você nunca vai ficar rico, porque a riqueza ela pressupõe que você saiba lidar com o seu dinheiro e investir. Ai, mas Diego, eu vou investir pra quê? O futuro a Deus pertence? A vida é uma só, eu quero aproveitar o agora. Ai, eu tenho uma raiva quando eu vejo alguém falando uma frase dessa. Sim, o futuro a Deus pertence, mas não é por isso que você vai esculhambar a tua vida de vez. Deus não vai te ajudar se você, em primeiro lugar, não pegar e fazer as coisas do jeito certo. E isso não sou eu que tô falando, não. É o INSS. Isso não será seu. Olha aqui, galera. O peso das aposentadorias no orçamento público, em 2014, já tava 402 bilhões de reais. É mais do que a saúde, é mais do que a educação, é mais do que a polícia, a nossa defesa, relações exteriores. A gente gasta quatro vezes mais com o INSS do que com saúde, por exemplo. Olha que doideira isso. Você acha que isso aqui é sustentável? Você acha que você vai se aposentar bem com o INSS? Você pode até ganhar um dinheirinho lá, quando você tiver 99 anos de idade. Faltando um pra morrer, você começa a ganhar alguma coisa. Olha lá, 2013. Olha como é a nossa pirâmide etária do Brasil. Aqui na base, estão as pessoas que trabalham. Ou deveriam trabalhar, porque hoje a geração é nem-nem. Nem estuda e nem trabalha. Mas, 2040, olha como vai mudar. E 2060, gente. Se hoje já tá dando esse déficit todo, se não tem dinheiro pra pagar os aposentados hoje, imagina quando a gente chegar lá. Daqui a 20 anos, você que tem 40, você que tem 50. Daqui 20 anos, galera, não vai ter gente jovem sustentando essa pirâmide, trabalhando pra gente poder se aposentar. Então você precisa começar a investir agora. Ai, Diego, mas o dinheiro foi feito pra gastar? Eu quero gastar o meu dinheirinho, melhorar a minha vida hoje? Hoje, concordo. O dinheiro, ele foi feito pra você gastar. Mas você pode gastar com coisas que vão melhorar a tua vida hoje, só agora, e às vezes nem melhoram tanto assim. Para pra pensar quantas coisas ao seu redor você tem que não estão melhorando a tua vida e que custaram uma fortuna. Às vezes um tênis, às vezes um celular da marca mais cara. Te peguei, né? Comenta aí, inclusive, se você tem algum desses. A questão é que o dinheiro também foi feito pra você pensar no seu futuro, a qualidade de vida futura. E você faz isso com investimentos. Eu vou te passar aqui o passo a passo, dia por dia, o que você tem que estudar pra você conseguir se dar bem nos investimentos. Foi o que eu consegui fazer, aprender sozinho a investir. Eu vou te passar. Porém, antes você precisa entender a diferença. Passivos e ativos. E não, não é nada disso que você tá pensando, tá engraçadinho. Os passivos e os ativos, pessoal, é tudo aquilo que você pode comprar com o seu dinheiro. Lembra que eu acabei de falar? Que a grana foi feita pra gastar? Foi mesmo. Só que tem coisas diferentes que você pode gastar com o seu dinheiro. O passivo é tudo aquilo que você pode comprar com o seu dinheiro, que ele tira mais dinheiro do seu bolso. Ele gera despesas ao longo do tempo e desvaloriza com o tempo. Por exemplo, um carro. Olha lá o nosso Uno ali. Todo Uno que é ver na rua tem uma escada em cima. É impressionante, né? A galera da Vivo, da Claro, da Tim, da Oi, todo mundo usa o Uno. Ainda que essa pessoa tá com o carro pra trabalhar, né? Ela transformou o carro num ativo. Você vai entender. Só que o carro, gente, é um passivo. Ele melhora a tua qualidade de vida hoje. Só que é uma conta enorme pra você pagar. Com gasolina, IPVA seguro. O celular também. Por mais que ele seja indispensável nos dias de hoje. Provavelmente você tá vendo esse vídeo aqui com o celular aberto ali bonitinho. Se você pegar um celular de 10 mil pra um celular de mil, mil e quinhentos, é muita diferença. São 7 mil, são 8 mil de diferença que você poderia estar investindo esse dinheiro e mudando a tua vida rápido. O celular tem boleto pra você pagar, tem conta pra pagar. Tem gente financiando o celular hoje em dia. E eu tô dando exemplo aqui. Tem vários outros passivos que tiram dinheiro de você o tempo todo. Já os ativos financeiros é aquilo que você compra com o seu dinheiro pensando no futuro. Pensando em pagar a conta que vai chegar, a conta do INSS, quando você for se aposentar. Os ativos financeiros é tudo aquilo que você compra com o seu dinheiro e coloca mais dinheiro no seu bolso. Gera uma renda passiva e valoriza com o tempo. Por exemplo, um imóvel bem alugado ali, você vai poder ter a renda mensal dos imóveis. Ou então, olha só, um shopping. Tá vendo esse shopping, galera? Na Avenida Paulista. Ai, mas, Jiggs, é, eu tenho que ter milhões pra comprar um shopping desse. Não! Eu sou dono desse shopping, pelo menos do vaso sanitário ali que fica no banheiro, eu sou dono de um pedaço. Por quê? Eu compro cotas do fundo imobiliário XPML11. E o XPML11 é o dono desse shopping inteiro, que fica lá na Paulista, por exemplo. E de outros inúmeros. Então, quando você muda a tua mentalidade, eu recebo aluguel lá do pessoal que tá alugando aqui esse shopping, por exemplo. Os lojistas que estão lá. Portanto, você tem que começar a mudar a tua mentalidade que você precisa parar de gastar só o dinheiro com as coisas que vão melhorar a tua qualidade de vida hoje. Não tô falando aqui pra você cortar a tua qualidade de vida total. Ai, mas eu gosto tanto de pedir um iFood ali, uma pizzinha. Você vai poder comprar. Você tem que comprar. A vida é feita de bons passivos que vão fazer a gente ficar feliz. Só que você não pode só gastar o dinheiro com isso. Você tem que começar a reverter ali o ciclo. Anota essa frase que eu vou te falar. Se você não se pagar com o dinheiro que você recebe do seu salário, ninguém nunca vai te pagar. Ai, mas Diego, como assim? O dinheiro que eu tenho é todo meu, não é seu. O dinheiro que você tem, ele tá indo parar no mercadinho da esquina, no aluguel que você paga, ou no financiamento, indo lá pro banco. O dinheiro não para na tua mão. Você trabalha feito cão e você não tem dinheiro nenhum. Você não se dá o seu dinheiro. Então a única forma de você começar a reverter isso é você começar se dando, guardando uma parte do que você tem pra você. Você vai ver como isso vai mudar a tua vida. E não é por conta do rendimento que você vai ter ali na caixinha do Nubank que vai te render um real. Não é isso. Mas o fato de você ter dinheiro destrava a tua cabeça. É a oportunidade de arriscar mais. De sair daquele emprego chato, de parar de aguentar o sermão que você aguenta, de empreender num negócio que é o que você ama. E que talvez se você fizesse, você teria muito mais dinheiro. Você ia ganhar, montar uma empresa, um negócio lucrativo. Galera, foi exatamente o que eu fiz. Foi a minha reserva de emergência. Que primeiro, né, os investimentos permitiram eu comprar o meu apartamento aqui. Depois eu consegui organizar a minha vida pra fundar o meu canal e largar o emprego que eu tava. Então olha que doideira isso. É o dinheiro que dá essa possibilidade pra gente. Nem tudo na vida se resume a dinheiro, mas arriscar às vezes pra poder seguir o teu sonho vai envolver você ter um dinheiro guardado. Pegou aqui o espírito da coisa? Ai, mas Diego, então eu já tô ficando com medo porque deve ser muita coisa que eu tenho que aprender pra me dar bem aí nos investimentos. Não é muita coisa. É o básico bem feito. É o arroz e feijão bem feito. E da mesma forma que eu tô te explicando esse vídeo, com todo o empenho, com toda a dedicação que eu tento te passar pra você entender, eu fiz uma série de vídeos enormes aqui no YouTube falando de tudo que é assunto. Então olha o que eu vou fazer agora pra você de mão beijada. É um presente isso aqui, gente. Já deixa o seu like e já se inscreve neste canal. Eu montei um cronograma de estudos. Uma agenda, um passo a passo. No dia 1 você vai ver tais vídeos. No dia 2 você vai ver tais. E a gente vai começar agora com o dia 1, que é o dia do guarde uma parte do seu salário pra você. O seu dinheiro tente ficar com você, pelo menos um pedacinho. O primeiro vídeo dessa série que você vai assistir é esse aqui, ó. Como eu me tornei viciado em guardar dinheiro e investir. Eu mostrei como foi, quais foram os gatilhos que me fizeram começar a querer investir e nunca mais parar. Sabe essa galera que fala que fica viciado em ir na academia, em treinar? Dá pra ficar viciado em investir também. E aí eu te dei os passo a passo bonitinho. Então depois que você assistir esse vídeo todo pra entender o racional, você já vai pra esse vídeo aqui começar a aprender. Beleza? O próximo vídeo vai ser esse daqui, ó. Tete passos pra juntar os primeiros 10 mil reais. Eles vão te dar também alguns truques pra você conseguir guardar mais dinheiro e fazer o dinheiro sobrar. Dessa forma você vai poder investir mais depois. Depois você vai ver esse vídeo. Três hábitos que irão te deixar pobre para sempre. E eu mostrei, inclusive, que eu comprei o meu carro nesse vídeo. E como é que eu fiz pra comprar o meu carro, que foi caro, e não ficar pobre. Porque eu fui me preparando, galera. Eu me antecipei pra isso. Então eu não vou comprar o carro num momento que vai arruinar a minha vida pro resto da vida. E eu não vou conseguir mais investir. E eu mostrei os cenários, os dois cenários lá, né? Tem a Maria Joaquina e o seu João, que foram os personagens que eu criei. Pra você entender a diferença de quem faz do jeito certo e do jeito errado. E chega num lugar extremamente diferente. Com o mesmo dinheiro, com o mesmo tempo. Você vai ver. Esse vídeo é muito legal. Depois você vai assistir. E pra completar essa série de vídeos, você vai ver isso aqui, ó. O milagre depois dos 100 mil reais. Eu levei 5 anos pra jantar os primeiros 100 mil. E o dinheiro dobrou depois de valor em pouco tempo. Então você vai entender como é que funcionam os juros compostos nesse vídeo. Fazendo essa sequência de vídeos, gente, já vai destravar. Você já vai querer começar a ficar viciado em investir. Então esse é o dia 1. Em um dia você consegue ver. São vídeos de 10, 15 minutos. Então se você dedicar uma horinha e meia, você maratona todos esses vídeos. E anota. Faça como um aluno sedento. Anote as coisas. Na minha época da escola a gente tinha que anotar. Não tinha essa de ficar tirando fotinho, não. Printando, não sei o quê. Anota as coisas num caderno. Depois vai lá no Instagram, inclusive, e me marca. Falando, ó, tô anotando tudo aqui, que aí eu vou repostar o seu story lá no meu story também do Instagram. É diego.bechara lá no Instagram, beleza? Depois que você começar a entender como juntar mais dinheiro, como guardar mais, como se tornar viciado em investir, você tem que começar nos investimentos de fato. E a primeira coisa que você vai fazer no dia 2 é renda fixa. Você vai aprender como é que funciona um CDB de liquidez diária. Uma caixinha do Nubank, do Banco Inter. E olha os vídeos que eu preparei pra você. Coloquei mil reais nas caixinhas do Nubank por 30 dias. Valeu a pena? Nesse vídeo eu te ensino tudo sobre como é que funciona a caixinha do Nubank. Aliás, gente, se você quiser um único aplicativo pra ter acesso a todos os tipos de investimento praticamente, é o Nubank. Então, cria sua conta do Nubank. Eu não sou sendo patrocinado, não é patrocínio isso. Porém, aqui eu uso. E lá tem tudo que você vai aprender nos vídeos que eu vou te ensinar aqui. Que já é difícil investir os tipos de investimento. Aí você vai ter um zilhão de aplicativos de mil formas diferentes pra fazer. Aí que você desiste mesmo, né? Então, ó, essa dica que eu te dei também é de ouro. Depois você vai ver esse aqui, ó. Como montar a tua reserva de emergência. Os melhores investimentos pra sua reserva de emergência. Galera, pra você avançar para a renda variável, que é o próximo tipo de investimento, você precisa aprender a fazer uma boa reserva de emergência. É essa reserva que vai permitir você correr o risco da renda variável. Que nem eu te falei, é essa reserva que vai fazer você correr o risco de depois empreender, trabalhar do que você ama, procurar um emprego melhor, porque o emprego que você tá hoje é horrível, e o teu salário lá é ruim, e o teu chefe é um inferno na tua vida. Então, assim, é a reserva de emergência que destrava muita coisa. Então, ó, maratone esse vídeo aqui. Muito bom. Tem um bônus aqui nesse dia 2, que é o melhores investimentos pra iniciantes no Banco Inter. Caso você não queira usar o Nubank, tem no Banco Inter também. Aí você vê esse vídeo aqui, ó. No dia 3, você vai começar o pezinho na renda variável, aprendendo o que são os fundos imobiliários. E eu separei aqui uma lista, gente, matadora, pra você aprender muito fácil. O primeiro vídeo da lista é esse aqui, ó. 5 fundos imobiliários pra você comprar e nunca mais vender. Eu dei uma aula de como escolher os melhores fundos pra sua carteira. 19, 20 minutos, você já vai aprender praticamente tudo que você precisa. Depois você vai pra esse aqui, ó. 300 reais por mês. Como você recebe 300 por mês com fundo imobiliário? E esse vídeo vai te dar um ânimo que você não tem ideia, que você vai ver como você consegue um salário recorrente com os fundos imobiliários. E depois, pra fechar com chave de ouro, você vai no inflação versus fundos imobiliários. Tem ali o Baird, né? Falando, eu avisei, não sei o quê. Te enganaram sobre os fundos imobiliários? Será que o FII não corrige nem a inflação? É uma porcaria? Eu fiz um estudo pra te mostrar a verdade sobre isso aqui. Então vai finalizar com chave de ouro pra você entender. No dia 3, você vai começar na renda variável com ações. Gente, 3 dias. 3 dias. Se você for um pouquinho mais preguiçoso ali, você vai fazer isso em uma semana. Mas não vai passar disso. Você vai começar nas ações. E olha só o primeiro vídeo que eu separei. Investi 10 mil reais nos bancões do Brasil. Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco e Nubank. Sim, o Nubank já é bancão, tá? Pra sua informação. Já tá ali no patamar deles. Então você vai entender se valeu a pena se você tivesse comprado as ações desse banco. E você também vai entender algumas métricas de como escolher boas ações pra sua carteira. Pra fechar com chave de ouro, você vai ver o primeiro episódio da série Começando com 200 reais, que a gente montou uma carteira. Olha lá, montando uma carteira de investimentos do zero. Do zero, do zero, do zero. Você vai aprender muito com isso aqui, gente. Ações, tudo que você precisa tem nessa série, inclusive. Pra você maratonar. No dia 4, você vai ver esse vídeo aqui, ó. Ensinei o meu primo a sair da pobreza com investimentos. Você vai ver esse vídeo porque eu fiz todo um roteiro pra ele seguir e você pode seguir também. Você vai aprender mais da carteira de investimentos, como estruturar uma carteira legal. Aí depois, meu querido, você vai pegar gosto pela coisa. Não tem jeito. Toda vez que você for lá no banheiro fazer um número 2, você vem, abre o canal aqui e começa a ver um vídeo. Então olha só, esse vídeo que eu fiz aqui com o Vinícius, gente, que é um inscrito do canal, avaliando a carteira dele, ele tinha 45 mil reais, ele trabalha com abelha. E aí eu dei dicas pra carteira de investimento dele que vão servir pra você também. Como funcionam os ETFs pra você começar hoje, ó. O ETF do Nubank novo que lançou há pouco tempo aí, pra você aprender. Você vai lá e aprende o que é um ETF. Ou então esse passo a passo de como comprar Bitcoin pela Binance, que é a corretora que eu uso também. Você vai lá e aprende as criptomoedas. Tem uma aulona aqui inteira pra você aprender tudo isso. Então galera, você entendeu que dá pra você destravar agora? Eu não tô falando pra você fazer uma faculdade não. Ai, mas Diego, pra eu procurar todos esses vídeos vai ser um inferno na minha vida. Eu queria tanto que tivesse um lugar que eu só apertasse o botão e já fosse pro vídeo direto. Fala sério, eu sou um pai, eu sou a mãe aqui pra você, né? É por isso que na descrição desse vídeo eu tirei todos os links que geralmente eu deixo e eu coloquei apenas o seguinte pra você. Dia 1, dia 2, dia 3, todos os vídeos que eu acabei de te falar vão estar em sequência aqui embaixo. Então o que você vai fazer? Você vai salvar esse vídeo aqui de ouro no teu WhatsApp lá, coloca lá numa conversa com você mesmo, no grupo da família. Salve esse vídeo pra você entrar nesse vídeo e procurar os outros vídeos por aqui pra você ir assistindo nessa ordem. Se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo. Me fala o que você achou. E eu vou deixar agora pra você ir lá sem pestanejar o vídeo, como eu me tornei viciado nos investimentos. Você vai começar essa série agora, maratona desde agora. E aí você também vai me falar. Na próxima Copa do Mundo, daqui 4 anos, você me fala o resultado que você teve aplicando essas coisas que eu te ensino. Vai mudar a tua vida, eu tenho certeza. Até o próximo vídeo e... Falou!